Música 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 Seja bem vindo ao canal GSS compartilhando história Olha pessoal como está ficando o nosso galpão Graças a Deus terminamos a parte de cobertura todinha Que estava faltando Essas duas partes aqui né Terminamos hoje Olha para você ver como está ficando bacana Muito obrigado aí você que está nos prestigiando Não deixe de inscrever no canal Clicando aqui pessoal Você que não é inscrito Fechando o like Comentando também aí Isso aí é muito importante para a gente E compartilhe também pessoal Isso aí ajuda com que o Youtube Divulgue o nosso conteúdo para mais gente Veja aí imagem aérea aí De como está ficando o nosso galpão aí Depois de ter recebido a cobertura pessoal Música 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 Então pessoal olha para você ver como é que está ficando bom aí o nosso galpão O galpão demorou né Tivemos que fazer esse alicerce aí Por parte porque a despesa é grande né E aí ó para você ver como é que vai ficar bacana aí né Tivemos que aterrar bastante foi muita terra ali ainda está faltando um pouco Levamos alguns meses Mas conseguimos aí fazer a cobertura dele O madeiramento e a cobertura Que dá muito trabalho E devagarzinho a gente vai colocando o nosso projeto aí para funcionar Para você ver aí Então você que não é inscrito Inscreva no canal aí também Ajuda aí Deixa o like É muito importante aí Não custa nada para você aí E nos ajuda bastante pessoal Aqui são as nossas mudas de IP que nós plantamos aí Justamente para dar sombra Nessa parte aqui ó Aí aqui agora Depois dessa etapa aqui ó Ainda está faltando ali a gente Aterrar aquele canto ali Para futuramente a gente Dar o piso aí nele Música Vai ficar esse isolamento aí fora a fora ó Mais ou menos uns 70 centímetros Todo no eucalipto aí A cobertura E telha ternite né Então O que que iremos fazer aqui pessoal Esse aqui é um galpão Simplesmente que eu resolvi fazer né Tive um sonho de fazer aí Dar uma melhorada Que eu criou galinha aí Mais ou menos desde 2015 E aí era que era muito bagunçado Era um barranco Essa parte todinha aqui E eu resolvi colocar no nível E aterrar Que deu um aterro lá de um metro e meio Lá no fundo Como vocês já acompanham a gente no canal Já sabe né Um aterro muito grande E eu quis deixar muito mais planinho Certinho para fazer um projeto bacana aí Eu quero o seguinte né Fazer um projeto aí Para colocar alguns frangos aqui Nesse galpão Para ficar um projeto semi caipira Um teste que nós Que eu vou fazer Tanto com frango caipira E frango E outro teste que eu vou fazer Que é com frango de granja Aqueles frangos No caso caipirão vermelho Que é vendido Nas casas rurais Que as empresas Fornecem aí Para essas casas rurais Venderem Para essas pessoas Que gostam de fazer Esse criamos Então esse É o nosso objetivo aqui De estar Fazendo esse galpão E vamos ver aí No que que dá Mas é um projeto aí Que vai demorar mais um pouco E para a gente poder Colocar em funcionamento Que temos ainda Que dar o piso Colocar a tela Em volta toda Passar uma fiada De bloco aqui Três fiadas De bloco Para ficar Uma altura bacana Isso aí Então tem muita coisa Ainda para fazer E espero que Logo logo Eu consiga fazer Com fé em Deus Tudo com ele E dar tudo certo Né pessoal Graças a Deus Hoje Já concluindo A estrutura Do telhado E um feliz Páscoa Para todos vocês Que estão nos prestigiando E seguindo Nosso canal Hoje domingo De Páscoa Feliz Páscoa Para todo mundo Pessoal Não esqueça De deixar o like Para ajudar O canal Para fortalecer Cada vez mais Pessoal Olha aí pessoal Aqui É a altura Que deu Esse galpão Ele deu um metro e meio De altura aqui Como vocês estão vendo Aí Para ficar Todo nivelado Aqui Aqui é o chiqueiro Dos porcos A possível Que nós fizemos Aqui No fundo Do galpão Para já servir De abrigo Para esse porco Que era tudo bagunçado Tudo Madeira Aqui Arama Então dava muito trabalho Nós fizemos Isso aí Com eles Olha Colocamos aqui A paredinha A cobertura bacana E o galpão Também vai fazer Sombra Para eles Aqui Ficar mais fresco No canal Tem vídeo Das etapas Da construção Desse galpão Do alicerce Até agora Pessoal O acabamento O madeiramento O telhado A construção Desses pilares Aqui Pilares Tem no canal Temos mais vídeo Também Vídeo Diversificado Na nossa região Cultura E tradição Na nossa família São vídeo Diversificado Mesmo Temos aí Vídeo de abelha De porco Caipira Galinha Você que gosta Desse conteúdo Vai nos prestigiar Na galeria É na playlist Tem playlist No nosso canal Você que gosta De ver Os nossos vídeos E não deixa De deixar o like Porque é importante Nos ajuda bastante E não custa nada Para você Pessoal Deixar o joinha Você aí Do Facebook Também Do Kawai Tiktok Instagram O próprio Youtube Compartilhe Para que O nosso canal Chegue Em mais Gente Pessoal Muito mais E cresça Bastante Então pessoal Muito obrigado Cada um de vocês Que está assistindo Nosso conteúdo Esse foi o vídeo De hoje Apresentando Para vocês A cobertura Finalizando A cobertura Do nosso galpão Temos várias Etapas No canal Na galeria De vídeo Nos prestigiar Além de mais Conteúdo Que temos Na nossa família De cultura E tradição Só nos prestigiar Lá Acesse a galeria De vídeo Não deixe De clicar No like No gostei No joinha Para fortalecer O nosso canal Deixar O comentário Que é muito importante E irei responder Com maior satisfação E maior carinho Muito obrigado mesmo Esse foi um vídeo rápido O meu muito obrigado A cada um de vocês Um forte abraço Do canal GSS Compartilhando Histórias E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma